E por falar em participar, telefone, tudo isso, você sabia que você também pode ter um cartão de antecipação salarial, a gente está falando do Avancar, sabe que a gente sempre traz informações beleza para você sobre o Avancar, o Avancar é um cartão de antecipação salarial, com ele você antecipa todos os meses 20% do seu salário, olha só que show de bola, está acabando o mês, o dinheiro acabou também, tem que esperar vencer o mês aí para poder receber aí os vencimentos, não se preocupa porque o Avancar te dá essa possibilidade, 20% antecipados todos os meses, e é uma rede credenciada enorme, são vários estabelecimentos credenciados, a gente tem posto de gasolina, farmácia, mercadinhos, supermercados, olha, tudo isso à sua disposição para você usar o seu Avancar nesses mercadinhos. Posso chamar o VT, diretor? A gente chama também o VT do... olha só, e tem também salão de beleza, é, não acredita não? Dá uma olhada aí. Adorei, Hans, ficou ótimo! Sabia que para ficar mais bonito e melhorar o visual, você também pode contar com o Avancar no seu dia a dia? São diversas redes credenciadas que já aceitam o Avancar, até em salão de beleza. O Avancar é um cartão de antecipação salarial exclusivo para funcionários públicos e colaboradores de empresas privadas. E o melhor, você não paga juros, são 20% de salário antecipados todos os meses. Na hora de pagar, pague com o Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. Viu aí? Com ele, você só tem a ganhar. E olha só, você que é colaborador de empresas privadas ou funcionário de empresas públicas, de funcionário público, também pode ter o seu cartão Avancar. Para isso, fale com o seu gerente, fale com a sua chefia, para que ele consiga fazer essa parceria com o Avancar. A maquininha Avancar para o microempresário, pequeno empresário e médio empresário, e grande empresário também, é muito mais barata do que as outras maquininhas. E aceita todas as bandeiras. E olha só, a boa notícia que a gente tem para os funcionários lá do Instituto da Criança. Vem cá comigo, Carol. A Carol está aqui. Essa é a Carol que está fazendo aniversário hoje também, viu, Carol? Um grande beijo. Beijo, peixinho, coração, aplauso para você pessoalmente, tá? Isso é para poucos, eu vou logo te avisando, viu? A Carol vai também estar lá no Instituto da Criança, não é isso, Carol? Isso. E vai estar entregando? Entregando os cartões do Avancar. Ok, então você que trabalha no Instituto da Criança, no ICAM, fica atento aí, viu a Carol, chega lá com ela, dá parabéns porque hoje é aniversário dela e já pega o seu cartãozinho porque ela está com todos os cartõezinhos do Avancar para os funcionários lá do Instituto da Criança. Atenção você que é funcionário da Suzã, fica atento porque durante todo esse mês de março, todas as meninas do Avancar estarão em uma unidade de saúde para fazer a entrega do cartão Avancar. Então chega lá com ela, encosta lá e diz me dá meu Avancar para cá. Desbloqueia logo, tá? Desbloqueia logo o seu cartão e usa nessa rede de estabelecimento enorme que a gente tem, não é isso, Carol? Isso. Vai ter festa onde, Carol? Vai ter festa. Lá no ICAM. Lá no ICAM. Hoje, né? Obrigada, viu, Carol? Olha, você que tem do outro lado, são 11 horas e 14 minutinhos. Fica esperto aí porque com o Avancar você só tem a ganhar, viu? Atenção com o Avancar, viu? E olha só, gente, você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, pode participar conosco pelo 3307-3951 e 3307-3952. Olha só, a gente vai falando aqui, vai mudando de assunto e a gente vai falar agora, que horas são agora? 11h14, né? O pessoal tá preparando comida em casa, deixa eu ver, tá fazendo aquele feijão, aquele frango de forno, né? Hum! Aí quando termina a comida toda, não pode faltar uma pimenta no final, não é não? Eu sou apaixonada por pimenta de todos os tipos. De vez em quando arranjo uma pimenta biquinho, gosto da pimenta malagueta também, papito lá em casa, faz um molho de pimenta caseiro especial pra ele. E pimenta é uma coisa que não pode faltar na mesa da gente, né? Quem é apaixonado por pimenta, nem imagina os benefícios que ela pode trazer pra todo mundo. Vamos acompanhar uma reportagem especial da Marcela Rosa, que vai trazer pra gente aí essas informações dos benefícios da pimenta. Não é só o gosto bom que a gente tem, não. Pro organismo, ela é ótima. Solta pra mim a matéria. Um gosto que faz a diferença pra quem aprecia. A pimenta faz parte da culinária amazônica. Malagueta e Murupi são as mais comuns do mercadão. E Dona Maria Salles explica. Elas podem até virar remédio. Ela é muito boa pra arrematir. Pura mesmo? Quem leva e faz, diz que é bom, né? O mercado Adolfo Lisboa, no coração de Manaus, continua sendo a referência dos sabores, das cores e dos cheiros aqui da região. Mas com a forte estiagem que o estado atravessou este ano, até a oferta de pimentas se ressentiu. E hoje, poucas variedades, muito poucas, são encontradas aqui no Mercadão. A procura é enorme. Não só da região, como de fora. Turista que vem de fora, vem atrás das nossas pimentas, mas chega aqui e não tem. Saímos do Mercadão, caminhando pelo centro, a gente encontra esse cantinho tradicional. Final de tarde, a banca, que tem 45 anos, fica assim. Aqui é tacacá com pimenta, croquete com pimenta, a cara de Manaus. Mas o quitute do momento é o só come quem pode. É um salgado feito com trigo, camarão e bastante pimenta. Por isso cujo nome dele é só come quem pode. É porque na massa já vem a mistura da pimenta murupi. E lá fui eu provar. Para os especialistas no assunto, as propriedades da pimenta ajudam a ressaltar o sabor de alguns ingredientes da culinária amazônica. A gente pode dizer assim que 100% de quem vem aqui comer peixe pede pimenta. Tem que ter a pimenta, murupi e a malagueta. E qual é a mais gostosa, na sua opinião? Malagueta. Essa que é a ideal. Porque é uma pimenta que é medicinal. Você pode comer ela que não lhe prejudica em nada. E nesse momento de alta da gastronomia local, um veterano também aposta no gostinho picante para manter a clientela. Saímos do centro para ir até a zona sul de Manaus. Seu Félix é o dono deste restaurante à beira do Rio Negro. Ponto obrigatório de visita e degustação para os turistas que vêm a Manaus. Hoje provamos o beira-rio, prato criado por ele. Tambaquinho empanado com recheio de camarão, hortelã e gengibre. E claro, a pimentinha dá o toque final. A clientela vem aqui e ela sabe que vai ter sempre pimenta. Se não tiver, ele já cria o problema, porque eles vêm sabendo que é uma composição, o peixe e a pimenta. Sou do sul, venho para Manaus com certa frequência e todos os locais que eu vou sempre pego uma pimentinha. Qual é a sua preferida? Pimenta vermelha. O amazonense tem que ter pimentinha? Pimentinha, lógico, tem que ter. Qual é a melhor de todas? Todas elas são boas. Todas elas são boas. O lodó é o quê? O amurupi, devido ao cheiro, né? E como um bom amazonense, seu Félix resolveu juntar duas preferências daqui. A farinha e a pimenta. A alvinha ganhou o sabor picante. A iguaria é feita na hora para agradar os clientes mais exigentes. Vem num ponto certo, a gente não vai passar esse ponto, porque ela já está com a ficha técnica pronta. Então ela entende que só vai dissolver aqui dez pimentas para essa quantidade de farinha. E de invenção com pimenta, seu Antônio Jorge entende. Há 35 anos, ele mantém uma banca no Mercadão para vender os molhos preferidos dos amazonenses. E até ganhou um apelido por isso. É o seu Jorge do Tucupi. Quanto é que custa o vidrinho? É de três reais a dez reais. Porque isso aqui é a pimenta batida. E em tempos de crise, vale a dica. Pimenta ajuda a emagrecer, previne doenças cardíacas, diabetes e ainda custa pouco. O saquinho no Mercadão sai por três reais. Mas só come quem pode. Como se diz num bom caboquês. E aí, só come pimenta quem pode? Quem pode, quem não pode, sacode. E a rapadura? A rapadura é doce, mas não é mole não. Que bom, né? Muitas vantagens e qualidades que tem a nossa pimenta aí, que faz parte do nosso dia a dia, de todas as refeições aí. Agora, olha só, gente, a gente vai mudar de assunto e vai falar de saúde. Porque tá no ar o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento. Vick Vaporub. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em cinco minutos. E hoje a gente não pode, a gente vai conversar hoje sobre o Zika vírus. A gente não pode deixar esse assunto sem ser mencionado sempre, com toda a insistência que a gente precisa tratar sobre isso, né? E principalmente a gente vai falar sobre essa situação por causa do último balanço fornecido pelo Ministério da Saúde, que dá conta de sete casos em investigação de microcefalia. A gente tá recebendo a doutora Marinélia Ferreira, que tá aqui pra conversar com a gente sobre todos esses cuidados, sobre o que que tá acontecendo, né, aqui na cidade. Ela é gerente do CIEVES, lá da Fundação de Vigilância em Saúde, e vai lidar pra gente, tratar pra gente, como é que a gente tá lidando com esses casos todos. Doutora Marinélia, bom dia. Bem, bom dia, Márcia. Bem, esses sete casos de microcefalia, né, são de crianças que nasceram suspeitas, né, que precisam ainda ter investigação, são pessoas, são crianças que precisam ainda ter alguns exames, né, que estão sendo feitos pela rede, são exames de imagem, né, são exames mais complexos. E, além disso, essas... Por que apareceram esses sete casos? Porque o Ministério, ele mudou o parâmetro, né? Então, como ele mudou o parâmetro, ele agora, nós temos que colocar todos os casos que tenham ou não relação com o Zika vírus. Como é que se chega a essa relação? Já tem aí alguns parâmetros, algum protocolo do Ministério da Saúde? Sim, sim, nós temos o protocolo, e nós temos, inclusive, o nosso protocolo municipal, que foi feito, é baseado no protocolo do Ministério. E, no caso, essas crianças, elas mesmo não tendo, as mães não relataram febre ou as manchas na pele, né, o ex-xanthema durante a gravidez, mas, mesmo assim, elas estão em investigação. São casos de crianças que podem se confirmar a microcefalia, mas ainda não são relacionadas ao Zika vírus. Inclusive, algumas já tiveram resultado de exame, né, de Zika vírus à mãe e o bebê, e que deu negativo. Agora, me diga uma coisa, existe casos de contaminação pelo Zika vírus sem sintomas? Sim. 80% dos casos das pessoas que podem ter esse vírus, eles podem ser assintomáticos. apenas 20%, é o que diz a literatura e os estudos, né, que ainda estão muito no início, ainda podem aparecer, não ter sintoma nenhum. E a pessoa pode ter o vírus, ela vai ter a vida dela normal, mas se ela teve o vírus, mas não vai saber. Não vai saber, né. Como é que a Fundação de Vigilância em Saúde está trabalhando para dar essa atenção às grávidas hoje? Porque mudou um pouco esse protocolo de atendimento das grávidas por causa dessa preocupação a mais, né? Como é que está sendo esse trabalho da Fundação com as grávidas de atualmente? Bem, na verdade, o município trabalha juntamente com a Fundação, né, e as maternidades, e com essas grávidas nós fazemos o quê? Nós temos no município de Manaus algumas unidades de referência, com alguns profissionais de referência. E esses profissionais, eles estão sensibilizados para receber essas grávidas. Elas fazem o acompanhamento com obstetra, né, e fazem todos os exames necessários, tosonografia e todos os demais exames. E daí, essa grávida, nós ficamos aguardando. Por quê? Os exames do bebê, os exames de imagem, eles não podem confirmar 100% ou descartar 100%. O exame ainda precisa esperar a criança nascer. Ela nascendo, ela faz também novos exames, né, e aí a gente pode realmente descartar ou confirmar um caso. Como é que estão os casos de dengue na cidade? Por que eu pergunto isso? Porque a gente está voltando nossa atenção toda para o zika vírus e a situação da dengue, como é que está hoje na cidade? Continua aumentando, não está aumentando? A situação da dengue hemorrágica, que pode matar, né? A grande questão aí da dengue hemorrágica para o zika vírus é que o zika vírus, ele pode ter essa consequência nas crianças, no caso de grávidas, que de repente foram contaminadas pelo vírus. Mas a dengue hemorrágica, ela ainda continua matando, né? Como é que está esse trabalho para se lidar com a dengue hoje na atualidade? Bem, em relação à dengue, nós temos, além da notificação, que continua sendo obrigatória, né, nós tivemos sim um aumento de casos em relação a janeiro desse ano, em janeiro do ano passado, ao mesmo período, né, e de fevereiro também. E esses casos, além de eles terem aumentado, isso é bom porque realmente o profissional está sensível, né? Não tivemos tantos casos confirmados, né, estão cedo feitos os exames, são feitos no LACEN, né, a sorologia, que é o padrão ouro, né? E nós, só que isso nos remete a uma outra coisa. A questão da forma grave da dengue, nós não tivemos até o momento nenhum caso, né, e nenhum óbito, né, até o momento. Mas o fato do profissional estar notificando dengue, estar tendo a suspeita, isso é bom, porque aí nós podemos estar mais atentos a esses casos. Como é que está a proclamação do CIEVS com relação ao combate aos focos de dengue? Como é que está essa situação aí? Ou não é o CIEVS, é um outro setor da Fundação de Vigilância em Saúde, como é que está esse trabalho conjunto de todos os setores dentro da Fundação para justamente combater os focos do Aedes aegypti? Bem, em relação a isso, nós temos a questão das brigadas, né? A formação das brigadas, ela está muito centrada dentro do CIOVS, no Centro Integrado de Operações Conjuntas da Saúde, nós temos a formação de brigadas, nós temos mais ou menos em torno de quase 3 mil pessoas capacitadas em relação às brigadas e mais de 800 brigadas implantadas em vários locais, em várias instituições da cidade. Além disso, nós temos o 0800, que nós estamos com em torno de praticamente 3 mil denúncias feitas pelo 0800, né, via telefone, um canal aberto à população, inclusive e-mail, e dessas, nós respondemos, praticamente 60% já foram solucionadas, né, ou foi dado o encaminhamento necessário, né, que é um canal importante para a população, ela está notificando, ela está denunciando, para a gente poder estar mais atento. Mais uma coisa importante é em relação à grande campanha que nós tivemos com as Forças Armadas, né, e foi um levante no último dia 13, dia 14, dia 13, desculpa, e tivemos do dia 15 a 18, e isso foi muito bom, tivemos uma receptividade muito boa, mas o que nos assusta é que tivemos muitas casas com foco positivo. Foco positivo e teve uma, eu me lembro muito bem, porque nós acompanhamos, né, esse dia aí, que foi considerado o dia D de combate ao Aedes aegypti, e teve esse envolvimento de todas as Forças Armadas, e tinha muita gente que tinha o foco lá, e dizia, eu só tenho a agradecer, porque eles descobriram, não tem que agradecer nada, a gente tem que evitar esses focos, né, principalmente em plantas, baldes, todos aqueles recipientes que a gente já sabe que é normal se encontrar ali a larva ou o ovo, o ovo, né, do mosquito da dengue. Então, gente, são três doenças graves, né, uma doença deixa dores aí por seis meses, que é no caso chikungunya, o zika vírus traz essa sequela que é para a vida inteira para o bebê, e a dengue vem na versão simples e na versão hemorrágica, que pode matar, e o combate é simples, é só emborcar recipiente, no final das contas é isso, emborca o recipiente, ou então limpa o recipiente, põe um pouquinho de hipoclorito ali, para poder, e tampa, né, principalmente aí tem que tampar, é só isso que tem que fazer, né, doutora? Isso, são coisas muito simples, é manter realmente o nosso quintal limpo, né, não manter aquelas coisas que a gente costuma, é, sempre, às vezes, acumular, seja um vaso de planta, ou seja, um recipiente que é antigo, mas que eu não quero me descartar, mas então proteja, proteja da chuva, deixe no local que não pegue chuva, né, e atenção principalmente às calhas, às casas que têm aqueles cacos de vidro, tá, então o importante é que aqueles cacos de vidro estarem, é, você está vendo, porque ali acumula água, o tijolo da minha construção que está parado por alguma razão, né, um brinquedo que meu filho deixou, a vasilha do cachorro, tá, essas coisas simples, são simples cuidados, que você pode, se você, uma vez na semana, verificar a sua casa, você vai manter a sua casa livre de fogo doente. Agora me diga uma coisa, o diretor me perguntou aqui uma situação, eu acho importante a gente abordar isso, se a gente colocar água sanitária no recipiente, ele evita a proliferação do mosquito? Não, o ideal, tá, o ideal, para você não ter esse receio, até porque você pode ter criança ou animais na sua casa, né, e se for um recipiente de água acessível, o ideal é você manter esse recipiente com as paredes lavadas, é pegar uma esponja mesmo, uma escova, e escovar essas paredes do recipiente. Tá, se eu botar o cloro, eu realmente, eu não vou ter, né, o mosquito não vai colocar os ovos ali, a larva não vai se desenvolver, mas de repente eu posso ter colocado a mais ou a menos, então o ideal mesmo é usar aquela água, lavo o recipiente e coloco mesmo, lavo com uma bucha, uma escova, esfrega a parede do recipiente, porque o ovo ele fica aderido na parede, e ele pode ficar ali aderido, no seco, por mais de um ano, viável. O dia que aparecer a água e entrar em contato, ele vai se desenvolver. Agora a gente tem um telefone aí que é o Disque Saúde, as pessoas podem fazer denúncias por esse número, como é que funciona o atendimento do Disque Saúde? Sim, 0800-288-280, ele funciona de segunda a sexta, horário comercial, as pessoas podem estar ligando, né, agora é importante ter o endereço completo desse local, se é um terreno, se é a casa de um vizinho, né, que eu já conversei, às vezes, muitas vezes, com esse vizinho e não foi acessível, né, porque primeiro a gente conversa, né, conversa, tenta resolver, o vizinho não foi acessível por alguma razão, então você pode denunciar, tá? Agora, é importante ter o endereço completo desse local, porque facilita a equipe de campo. Facilita muito, porque como é que a gente vai adivinhar, né? Então você que está aí do outro lado, pode entrar em contato pelo Disque Saúde, que é o 0800-280-8-280, mas não tem para onde correr, né, doutora? A única forma de se combater o Aedes aegypti é evitar acúmulo de água em recipientes, né? Com certeza, isso mesmo. Bom dia, muito obrigada. Obrigada. Olha, você que está aí em casa, esse foi mais um quadro do Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E você que está aí do outro lado, querendo saber onde é que o Fred Rocha está hoje, vou lhe dar logo uma dica, hein? Ele foi lá para o Novo Aleixo, na zona norte da cidade, e eu acho que a denúncia de infraestrutura. Mais uma vez. Fred, bom dia, fala aí. Pois é, Márcia, muito bom dia a você, bom dia também a quem está ligado em mais uma edição do programa agora. Hoje nós estamos aqui na zona leste, mais precisamente na rua Itaporã, Parque das Graças, Novo Aleixo. Isso porque a prefeitura está fazendo aqui um trabalho de drenagem profunda nessas ruas. em pelo menos outros 10 pontos aqui da capital, a prefeitura também tem trabalhado. Esse tem o objetivo, né, de acabar com as erosões, aí com as alagações aí em tempo de chuva. Esse local aqui onde a prefeitura está trabalhando era um ponto onde sempre alagava, aí quando a chuva vinha. E aí justamente essa preocupação, eles estão aqui colocando drenagem profunda, onde as manilhas serão colocadas em pelo menos mais de 400 metros em toda essa extensão. Pelo menos 70 metros já foram colocados aqui. O objetivo é justamente acabar com o sofrimento das pessoas que vivem aqui neste local. Por isso, daqui a pouco nós vamos voltar para nós falarmos sobre os outros pontos onde a Seminf também está trabalhando. Você que está acompanhando o programa agora, de repente saber se vai chegar aí no bairro onde você mora. Também vamos conversar com os moradores que sofriam bastante por conta das chuvas. É mais um daqueles trabalhos onde nós também acompanhamos o que está sendo desenvolvido a favor da comunidade. Não só mostrando os problemas, mas também mostrando quando a situação está sendo solucionada. Aí daqui a pouco também vai estar presente aqui conosco o representante da Seminf que vai comentar aí sobre esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui no novo Aleixo Parque das Gaças. Você que está acompanhando o programa agora, não saia daí. Nós vamos ficar com uma dica da Machel Asmar. Daqui a pouco eu volto mais uma vez direto da Zona Leste. Diga adeus à gordura localizada com o Imecap Redutor de Medidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu não estava satisfeita com o meu corpo. Tinha pneuzinho, gordura localizada, aquela barriguinha chata que não sai por nada. Mas aí uma amiga minha, que é modelo também, me indicou o Imecap Redutor. Eu estou adorando os resultados. Eu estou muito mais sequinho, os pneuzinhos foram embora. Tomei as cápsulas, estou passando creme e eu não quero que isso volte nunca mais. Viu? Imecap Redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme elimina as gorduras localizadas. Já a cápsula age de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto.